Fala pessoal, meu nome é Edson Luiz, no meio da Motovelocidade a galera também me conhece por Mamute Estou no meio da Motovelocidade há mais de 11 anos e pretendo ficar mais alguns aí Fala galera, tudo bem? Meu nome é Cristiano Frandoloso, eu sou o diretor da Viagem e Implementos Rodoviários E através do Edson, o Mamute, eu vim parar aqui na Superbike Brasil Bom, conheci o Edson, o Mamute, através de um grande amigo nosso Acabei virando cliente da empresa 2MT, onde hoje uso os materiais da empresa E com essa aproximação virou uma grande amizade, inclusive muito próxima de visitar a casa do Edson Virou uma amizade muito legal e surgiu a oportunidade Eu gostaria muito de evoluir andando de moto e andando na pista O Edson me convidou para uma etapa da Superbike Brasil e lá se foram 6 etapas E nisso tudo, com uma conversa que tivemos, a vontade do Edson andar de Ducati e tudo mais Fomos alimentando a esperança ali de trazer uma moto para o grid E hoje estamos com duas Ducati no box da PCM Cara, a Ducati ela é... para quem está no meio do motociclismo sabe que a Ducati é muito mais do que simplesmente uma moto Uma máquina, envolve muito mais coisas no mundo que foi construído de motociclistas apaixonados Então quem é Ducatista ele leva no coração mesmo e defende a marca ferrenhamente Eu sempre tive o sonho de andar de Ducati, de fazer uma temporada inteira de Ducati Eu andei de Ducati em 2014, fiz duas corridas com a 1199 Mas na época a equipe acabou se desfazendo e aí não tive a oportunidade de terminar o campeonato com a Ducati Depois que eu conheci o Cristiano e a gente... o santo bateu, a gente se aproximou muito E a gente tem a mesma forma de pensar Eu sempre falo que Deus acaba unindo as pessoas que tem o mesmo objetivo e os mesmos valores Eu gosto muito de estar junto com o Cristiano porque lembra muito dos meus irmãos Lembra muito da forma como eu enxergo a vida Então quando ele falou para mim, ó, existe a possibilidade aí de a gente colocar uma Panigale V4 na tua mão para tu andar Cara, foi um negócio muito emocionante para mim Depois de 10 anos de Moto Velocidade, receber a confiança e receber esse apoio todo É algo que a gente começa a olhar para trás e ver que realmente tudo valeu a pena A palavra-chave para mim é honestidade e seriedade O Edson contou para mim do desejo dele e é o desejo que todos nós temos, né Edson? Porque eu, o Cristiano, eu não sonhava em estar aqui Fazer o que nós fizemos essa semana A colocação que eu vou largar e tudo mais Enfim, eu acho que seriedade Porque nesse meio que eu estou agora, já percebemos, eu estou percebendo várias coisas E eu percebo que a palavra eu vou dar, eu vou botar, eu vou investir é muito fácil Mas na hora de fazer é difícil Então assim, seriedade Eu acho que todo empresário que... O meu ramo é um ramo totalmente diferente, é fora moto Mas a gente fez tantas amizades aqui Tantos empresários que estão vindo por esse meio Então eu acho que o empresário, ele tem que botar um foco E botar isso não só no papel, mas fazer na prática É, eu quero dizer aqui Estou na presença do Edson aqui A Mari não está aqui com nós, mas Eu quero dizer que a minha vida Vou falar do coração agora A minha vida, ela mudou mil por cento depois que eu te conheci Eu sou um cara que emagreci 18 quilos Eu sou um cara que saiu de uma... De um sedentarismo gigante Eu sou um cara que... Os exames estavam, assim, 30 dias pra morrer Então assim, esse cara aqui, tá? Me deu uma nova vida, uma sobrevida Hoje, eu entrar na pista Como eu falei pra você lá nos box Tô feliz Eu tô leve Eu acho que a nossa amizade, ela veio pra muitas outras coisas Que nós estamos já cultivando e alimentando Mas eu quero dizer pra mim, o meu muito obrigado Por eu ser o teu amigo Não é você ser o meu amigo Eu ser o teu amigo E por tudo que a gente veio construindo até agora Cara, que legal Muito obrigado Obrigado, meu cara Cara, depois disso, assim Fica até difícil de expressar, né? Toda a gratidão aí que eu tenho pelo Cristiano Pela viagem, o Implementos Na empresa na qual ele é diretor Porque além de ele ter realizado esse sonho pra mim Eu ganhei também mais um grande amigo aí Que eu tenho certeza que eu vou levar pra vida toda Eu fico extremamente feliz de ver a evolução do Cris E de ver cada vez que ele chega no box Com um sorrisão no rosto e dizendo Cara, fiz um passadão Cara, baixei meu tempo Cara, não sei É porque eu, de certa forma, eu acabo me sentindo meio responsável Porque se ele tá aqui hoje Foi devido a um convite Eu tenho absoluta certeza que ele poderia estar aqui De qualquer maneira, com qualquer outra equipe Ele poderia estar aqui do jeito que ele quisesse Mas eu fico muito feliz Que ele está feliz E está numa equipe Que ele já se sente membro Desde a primeira corrida que ele fez Então, Cristiano Faço as suas, as minhas palavras Agradeço por essa amizade Tenho certeza que a gente vai levar isso por muito tempo Valeu, meu parceiro Tamo junto E o churrasco E o churrasco E tudo, tá tudo certo É, tamo junto É isso aí, galera Valeu E aí E aí E aí E aí Amém.